Cheguei aqui agora no próximo destino, é o Museu do Mato. A gente tem uma visita no meio-dia, falta 18 minutos, enquanto isso vou dar uma explorada aqui no ambiente. Sexta-feira aqui o trânsito muito movimentado. Aqui é a vista externa desse museu feito um estilo meio moderno. Vamos ver o que está em exposição hoje aqui. Eu não me lembro. Acabei de passar pelo guichê, então entrei no museu aqui, vamos ver. Cheguei aqui no segundo andar do museu. Mais um museu aqui para conhecer na cidade de São Paulo. Mais um museu aqui. A gente tem uma visita 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 aqui. Obrigado. 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 Os objetos aqui. Abstrato. Abstrato. Obrigado. Essa aqui é uma crítica social. Vamos ver a descrição aqui. Portinale. Cândido Portinale. Os retirantes. Criança morta. Criança morta. Eu mandei mil, mas... Gente, não salvou. Eu mandei. 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 Vamos ver quem é esse aqui. Moussia Pinto Alves, é uma russa, Noeme Mourão, não te esqueça do primeiro ao님이ite do sinal. Então vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 EU MA SOBRE ESPETOU Van Gogh Outro dele Aqui é outro Outro Esse é o quadro dele Esse quadro aqui é muito bonito essas crianças Eu gosto de criança Foi um pintor francês Pierre Auguste Renaud A menina com as espigas De 1888 A outra é a rosa e azul As meninas De 1881 Esse aqui também é da pintura dele Nunca ouvi falar desse autor Essa escultura aqui é dele também Muito bonita a pintura dele Olha essa pintura aqui Bem obscura Eu acho que Esses três quadros São do mesmo autor Pelo traço da coloração Bora ver quem é Edouard Monet É um francês É isso mesmo As três pinturas são dele É um francês É um francês Um 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 Obrigado. Autoria, deixa eu ver o autor, Henri de Toulouse-Lautrec, não sei se pronunciei certo, não, são dois quadros de 1901, dois quadros do mesmo autor. Obrigado. Vamos começar pelo lado direito aqui para o lado certo. Obrigado. As quatro bailarinas. Olha essa pintura aqui, bem realista. Adoro esse tipo de traçada. Parece uma fotografia. Isso aqui é o autor. Eu acho que são os três quadros do mesmo autor. É isso mesmo. Jean Gouste Dominique Ingres, francês. A pintura, acho que tem que dar óleo. Isso aqui é o Cristo abençoado de 1834. Isso aqui já são pinturas maiores. Deixa eu ver. Deixa eu ver o autor. É o Jean de Lacoste. É o Jean de Lacoste. Pelo traço dele, pelo traço da pintura, reconhece logo. Outro autor que eu nunca ouvi falar. Não entendo muito bem desse quadro. Só algumas pinturas eu conheço. Vicente Van Gogh, por exemplo, eu conheço. Mas a maioria não tem muita noção aqui. Sou um leigo nessa área. Eu gosto de pintura, de quadro, visitar museu. Mas eu visito mais para entender, conhecer. Não para o cyber todo. Então, vamos lá. Seu�� da igreja. Um. 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 Bem realistas essas pinturas aqui. A intenção mais dela é parecer mais uma fotografia. Uma pintura pela moldura do quadro, meio rachado a tinta ali, deve ser tinta óleo eu acho, pinturas litúrgicas. Vou dar o catolicismo. Essa aqui é bem antiga, 1750. Essa aqui ó, como é linda. Quem é o autor dele é Thomas Laurence. É o inglês. Os filhos de Sir Samuel Froden, sei que eu pronuncio direito. Pintura de 1806. Eu acho que é 1806. Aqui tem outras... Natas... Eu acho que... Eu acho que é... Eu acho que é esse efeito que ela tem. Parece que tá repuxado assim. Ou se tá... Passadinho. Deixa eu ver o autor desse aqui. Antoine Vestier. Retrato de uma dama com livro junto a uma fonte. Pintor que eu não conheço. Aqui pinta muito bem. Vê. Vê só que pintura linda. Uma donzela, né? Trajes... Da época. Tem uma expressão bem... Meio que triste. Serena, né? Vamos ver aqui essa pintura litúrgica. É... Autoria desconhecida. Virgem de Copacabana. 1730 a 1750. Esse outro aqui é... Outro francês aqui. Pintura de 1741. Retrato de Agostini Gabriel Godefroy. Pintura de Jean Babstini Simmel. Não sei pronunciar francês, né? Outra aqui, pintura mais realista. Os coqueiros. Vamos ver. Esses quatro... Esses quatro quadros aqui. Parece ser do mesmo autor. Nunca vi essas pinturas. Deixa eu ver quem é. É... Frans Poste. Um holandês. É paisagens com jiboia. 1660. É isso daqui. É isso daqui. Quatro quadros deles. O realismo dessa escultura. Escultura de mármore. Um anjo dormindo. Muito linda. Muito linda. Giuseppe Manzuoli. Italiano. 1725. Quadrimando. Isso aqui é pintura avessa. Mais uma crítica social, né? Essa pintura. Essa daqui. Deixa eu ver. Eu achei essa... Traçada. Não, não. Eu não conheço não. Hieronymus Bosch. O holandês. O holandês. Pintado em 1500. Essa outra aqui. Autoria desconhecida. A colada... A colada inteira. E as ditadas. Mais uma colada. A colada.... A colada... A colada inteira. E a colada... Seis de graça. E a colada inteira. Quinta! Essa pintura, quem me lembra muito, é aquela pintura da... não me esqueci do autor, que é a peste negra. São Sebastião. Pedro, Perugio e até ali italiano, né? São Sebastião, isso aí, São Sebastião na coluna. 1.446. A pintura óleo. A pintura litúrgica aqui, esse autor, eu não sei se é o mesmo, deixa eu ver. Isso aqui é a Autoria Desconhecida. Esse aqui é um grego. Esse aqui é um grego, é o greco, Domenikos. O grego, Domenikos. O grego, Domenikos. Esses três quadros aqui, ela aparente ser do mesmo autor, deixa eu verificar. Diego Velázquez, Espanhol, 1599. Retrato do Conde Duque de Oliveira, Olivares. É isso aqui? Isso aqui não, isso aqui já é outro autor, pintor. Pite Paul Rubens. Aqui é outro autor, esse aqui é italiano. Tiziano, 1488. Retrato do cardeal Cristofalo Madruso, de 1552. E aí basicamente eu vi todas as obras que estavam em exposição aqui no galpão. Segundo andar do museu do MASP. Pra quem gosta de obra de arte, é um lugar recomendado, vale a pena visitar. E aí terminado aqui, conhecer as obras e exposições aqui no museu do MASP. E agora, tem que parar pra seguir, né? As exposições bem bacanas aqui hoje. Pra quem quiser vir aqui, passar de São Paulo, conhecer o museu do MASP aqui, na Avenida Paulista. Então é isso. Por isso. Agora, agora, aqui. Obrigado. Aqui está a expansão. Acho que é um anexo que estão fazendo. Esse prédio aqui tradicional e aqui o outro espaço. Aqui está a expansão. Aqui está a expansão. Aqui está a expansão.